Música Araquari, no norte de Santa Catarina, foi palco de mais uma etapa da Copa Norte Catarinense de Enduro. Veja como foi. Música O Posto Sinuelo, às margens da BR-101, no município de Araquari, no norte de Santa Catarina, foi o QG da Copa Norte de Enduro de Regularidade. Mais de 90 pilotos se inscreveram e 68 compareceram. A organização estava a cargo do amigo Irivan Testoni, um veterano piloto da Regularidade de Joinville e grande incentivador da modalidade. Música O primeiro a largar foi campeão paranaense Paulo Lask de Itapuá, Santa Catarina. Todos deveriam subir a rampa para dar início à prova. Lask correu da gangorra, que não era obrigatório. Não foi o único, mas alguns pilotos fizeram alegria da galera e do cinegrafista. Música No primeiro ponto de gravação, os pilotos tinham moleza quanto ao terreno. Já a navegação requeria atenção redobrada. O piso plano, muito parecido com o intrincado labirinto de trilhas, exigia concentração total. Eles largavam a cada 30 segundos e se todos estivessem no seu tempo, deveriam manter essa diferença durante toda a prova. Não poderia haver ultrapassagem ou aproximação, sinal de que nem tudo estava bem. Sem falar naqueles que passavam direto. Música No alto do Morro da Pedreira, na localidade de Itapucu, Donde se avista a cidade de Barra Velha e se não estiver nublado o mar, é que os competidores sentiram maiores dificuldades. Se a navegação não exigia muito porque é uma trilha bem demarcada, a pilotagem é que fazia diferença no terreno íngreme, liso e com pedras. Aqui separavam-se os meninos dos homens, como se diz quando o pau pega. Perder tempo é perder pontos. Por isso, a prova foi considerada muito técnica. Num primeiro momento, exigiu muito da navegação e na segunda parte, muita pilotagem. Música Fui descendo a montanha para sentir mais de perto as dificuldades dos pilotos. Ao me aproximar de uma curva em subida, é que deu para perceber o quanto era difícil a tocada abaixo de chuva. Exigia motor, pneu, preparo físico e principalmente muita habilidade. Nem sempre os quatro fatores se combinam. Fui retornando ao alto do morro, gravando a passagem das motos. O belo lugar se tornou num grande desafio aos competidores, porque além do barro, o gramado ficava muito liso sob chuva. Isso quando não havia uma pedra no meio do caminho. Na segunda passagem pelo local, havia dez minutos de neutro e tempo para um refrigerante e um espetinho oferecidos. A chegada também ocorreu no posto Sinuelo e era necessário passar pelo caminhão. Havia um PC ou ponto de controle no local. O pessoal cheio de barro, mas com muita animação, aguardava a premiação, que ocorreu logo em seguida. Não vamos nominar o pódio em função de estar confuso o resultado no site da cronometragem. Não vamos nominar o pódio em função de estar confuso o resultado no site da cronometragem. Essa cobertura contou com o apoio de Top Fusion, pioneira na fabricação de tubos e conexões para transporte de fluidos. A Top Fusion produz há 11 anos produtos certificados ambientalmente sustentáveis para lhe oferecer o que há de melhor no mercado em tubos e conexões. Visite nosso site e conheça nossos produtos que certamente se adequarão às suas necessidades específicas. Lá você encontrará o gerente comercial de sua região www.topfusion.com.br ou ligue 4734474000 BR101 Rainha Araquari Santa Catarina Top Fusion, uma conexão forte com você!